Música Fala ai cronos de volta e nesse vídeo trazendo mais um episódio de Minecraft pessoal E hoje estamos aqui no servidor do Hypixel para jogar um Papai Noel mandou assim galera Papai Noel mandou um minigame novo bem very crazy Tipo que realmente isso né que bem maneirinho mesmo Então antes do vídeo começar galera por favor já larga o seu joinha aqui no vídeo para me ajudar Muito obrigado mesmo então vamos começar aqui com o Papai Noel mandou né mano Vamos tentar ficar pelo menos em terceiro lugar né mano Vamos lá vamos lá então pessoal vamos entrar aqui e te acabar a baranga Uhul vai começar agora pessoal é o seguinte a gente tem que fazer tudo que o Papai Noel mandar mano Então vamos lá Shovel the most snow beleza vai 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 Tem que tirar a neve tira a neve 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 Vai 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 Ah nossa fiquei em primeiro lugar boa moleque give a grandma a flower Cadê mano Aqui 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 vai 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 dá flor pra mulher dá flor dá flor dá flor dá flor dá flor Ah mano droga eu não consegui não fica no gelo beleza vamos ficar aqui Boa consegui completar vai 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 Give santas milk and tá bom milk milk toma milk Toma milk moleque milk cookies cookies Ah manoicar como assim Build snowman beleza Vai 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 Pronto montei montei Bora bora não tô em quarto galera M Laura que em segundo lugar beleza Give a player a rapper present Present, present, beleza Aqui, toma, toma, toma Uhul, consegui Boa, choose no above at all their plays Vai, 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 vai Joga, joga, joga Mano, vai, vai, joga, todo mundo, joga, todo mundo, joga Uhul, consegui, beleza Give you both his shiny red nose Beleza Red nose, vai, consegui Beleza, vamo la, vamo la, vamo la Slape a player if a fish Vai, vai, vai Bate, bate, bate Fechada na cara, fechada na cara, fechada na cara Consegui! Beleza! Bola de neve! Joga a bola de neve em mim mesmo! Vai! Bola de neve na minha própria cara! Beleza! Consegui terminar! Jump down the timbre! Vai! Xamoné! Xamoné! Vai! Pula! Xamoné! Boa, moleque! Consegui pular! Vamos lá! Drink the eggnog! 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 Vai! 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 Bebe! Bebe! Nossa senhora! No finalzinho consegui beber! Make your inventory complete do que? Full! Beleza! Vai! Foi! Ah! Terceiro lugar! Droga! Where Santas hat? Vai! Coloca! Uh! Coloquei! Nossa senhora! Já coloquei mano! Beleza! E agora? Ah! Vai! Coloca! Coloca o bloco de ouro aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima! Não! Droga! Sai daqui! Consegui colocar! Nossa! Ainda bem! Tá bom! Consegui colocar! Não foi o primeiro! Ah! Uhuuu! Fiquei em segundo lugar galera! Boa moleque! Caraca! Consegui ficar em segundo lugar mano! Oh! Mandei bem! Mandei muito bem pessoal! Caramba velho! Bom! Fiquei em segundo lugar aqui pessoal! Espero que vocês tenham curtido esse videozinho né! Não se esqueçam é claro! De largar o seu joinha aqui embaixo! Porque caso o vídeo seja bem avaliado! Quem sabe eu não tente ficar em primeiro lugar aí mano! Mas é isso aí! Fiquei em segundo lugar! Me contentei! Eu queria ficar entre os três primeiros! Fiquei em segundo ali mano! Eu me considero muito bom! Então é isso aí! Like e favorita no vídeo! Se inscreve no canal! Até o próximo vídeo! E tchau!